Olá, olá, amigos! Bem-vindos aqui ao Maceface Gaming, série Broken Sword, Shadow of the Templars. No episódio anterior, depois do café ter rebentado com uma bomba deixada por um misterioso palhaço e ele ter roubado a briefcase, a pasta, ao tipo chamado Plantard que seria encontrar com o Nico, o George Stobart, vendo as suas férias completamente estragadas, decide ir até ao fundo da questão e descobrir quem é que o tentou matar, apesar dele ser apenas dano colateral. Mas pelo isso não importa, o que importa é que as férias estão estragadas e ele quer ir até ao fundo da questão. Conhecemos o Sargent Mou, o GNR português, que trabalha em França, e o Agent Rousseau, Inspector Rousseau, que é um tipo um bocado esquisito, dado para a psicologia. Reparamos também que o palhaço fugiu aqui por este LA, não lembro-me como é que se diz LA em português, espetáculo, sei, palavras em inglês, eu não sei, não me lembro deste beco, a palavra certa é beco, que tem uma tampa de um esgoto, mas que não conseguimos levantá-la. Esse é o nosso objetivo, é conseguir arranjar uma ferramenta para a qual consigamos abrir a tampa de esgoto. E nada melhor do que falarmos aqui com este senhor. Está aqui a caixa de ferramentas, é onde está a chave para abrirmos o esgoto. Mas primeiro temos que falar aqui com o senhor. Ei, você! Eu pensei que você tinha sido arrestado. Não, foi uma desentendimento. Quando ele tirou essa arma, eu pensei que era isso. Aqueles automáticos para quase um pão, você sabe? Ele fez um erro, ele pensou que eu era um terrorista. Você? Um terrorista? Ha! Ele estava apenas fazendo o seu trabalho, eu acho. Você viu um palhaço vir aqui? Um palhaço? Como em uma circo? Sim, com a make-up e com um grande rosto de rosto. Oh! Esses caras são engraçados, não é? Não na minha experiência. Eu amo a circo, especialmente os cavalos. Você não respondeu a minha pergunta. Você viu um palhaço? Você acha que eu tenho tempo para assistir a todos que passam por aqui? Alguns de nós temos que trabalhar para uma vida. Olhe, eu sei que você está ocupado, mas provavelmente você teria percebido um calão. Eu já disse, eu já disse, eu não vi uma coisa. Ele estava vestindo multicolored, baggy tráusas e make-up. Ele seria um burro tipo de calão, se ele não fosse... Bom ponto, também. Escute, eu tenho que encontrar aquele calão. Ele é um burro. Diga, quem você é, de qualquer forma? Um copo? Não, claro que não. Eu me parece como um copo? Não, mas você atingiu como um. Colocando o seu nariz onde ele não é querido. Como você sabe que esse cara é um burro? Você viu ele em ação? Você não ouviu a explosão? O café estava se abençado. Eu me perguntei o que era aquele burro. Algum... Código? Sim, um velho morto foi morto. Merde! Eu não sei o que era tão sério. O que é com a procura? Oh, ela está bem. Obrigado, os santos. O Plantard não interessa ter morrido. Agora, a empregada... Outra história, completamente diferente. Vamos perguntar se ele sabe alguma coisa, se viu alguém. Você viu um velho velho com um cartão? Oi, velho velho morto. Você sabe o que ele disse para mim? O trabalho me fascina. Ele diz. Eu poderia assistir todo dia. Kel-bit. Eu poderia ter tirado esse bloco. Não sei o que é que significa kel-bit, mas não deve ser uma coisa burra. Você reconheceu o velho? Não. Deve ter feito? Ele era uma celebridade? Não, mas acho que ele era agora. Ele era o que morreu no café? Sim. Isso é muito ruim. Agora eu desejo que eu não chamasse ele o que eu fiz. Se só eu pudesse voltar o palco. Se só eu pudesse ser mais tolerante. Desculpa e desculpa são estranhas emoções. Eles realmente trazem o mais amigoso actor das pessoas. Desculpa e desculpa e desculpa e desculpa e desculpa. Desculpa e desculpa e desculpa e desculpa. Desculpa e desculpa e desculpa. Tchá! Save the dolphins. Catch them and eat them, I say. All that fuss over a bunch of fish. Nah, that's more like it. Look at the size of those. Like champagne bottle corks, no? Ah, what's this? Saladin running in the Prix de l'Arc de Triomphe. It's a racehorse? A horse? A legend. Bucephalus reborn, mon ami. Like a streak of lightning, she is. Do-me a favor, won't you? Keep an eye on my hole. I'm off to put some money on that nag. What about your toolbox? Stuff it. Help yourself. Como se alguém quisesse roubar o buraco. As ferramentas, e há. Mas agora o buraco. Pronto, conseguimos fazer com que... O senhor, aqui das obras, se fosse embora. E podemos então... Podemos retirar a chave para... Para abrirmos o buraco do esgoto. É isso que agora vamos fazer. Só pode ter sido por aqui que o... Que o palhaço fugiu. Visto que... O senhor das obras não ouviu passar por aquele lado. Sítio agradável para se estar. Ok, bora aqui. Temos algumas pistas para apanhar. Primeiro é o... É o nariz de palhaço. Muito importante. Verificarmos sempre... Vale sempre a pena verificarmos os itens que apanhámos. Porque por vezes podem existir pistas dentro dos mesmos. Neste caso, dentro do nariz do palhaço existe... Uma etiqueta. Onde diz onde... Provavelmente foi comprado ou foi fabricado. Rizé du Monde. Rizé du Monde. Em Paris. Portanto, temos um sítio bem provável onde iremos passar. Para mim é um dos cenários mais engraçados deste jogo. Então o pano está completamente engordrado. Como se fossem sobras de um pequeno almoço. Pensei como fossem dizer alguma coisa em relação à razão pela qual o pano, o lenço está completamente cheio de gordura. Eu sei porquê. Não nos diz muito mais à cerca deste pedaço de tecido. Agora podemos subir por aqui. No way. Você não vai me encontrar com as truas como essas. Tenha sua distância, senhor. Ok, ok. Agora, o que você está procurando? Eu estava procurando um clão. Hum, ridículo. Você realmente espera que eu acredite nisso? Ele plantou uma bomba no café e se derrubou. O que? O café? Acabado? Meu Deus! E você diz que o pessoal responsável estava se vestindo como um clão? É verdade. Ele levantou o café, escapou no café, mudou a roupa, mudou a roupa e veio aqui. Ah, meu Deus! Então, o homem que eu conheço. Você acha que o homem e o clão são... ... um e o mesmo? Bem, sim. Isso me deu. Ah, isso ainda não explica o que você está fazendo debaixo do suelo. Por tudo que eu sei, você está em liga com ele. Oh, não. Eu sou apenas um turista. Haha, a maioria dos turistas estão contentes com a Eiffel Tower, a Louvre ou o Pigalle. Eu não percebi que o meu pincel de pincel era tão atracção. Pigalle, não sei o que é. Temos aqui uma série de perguntas para fazer. Vamos começar pelas personagens e depois pelos itens, mas será a boa ideia mostrar já o cartão do Rousseau. Pode ser que ele pense também que nós somos... ... inspetores. Ele já viu o palhaço sem estar maquilhado. Talvez você gostaria de olhar para a minha carta? O que é isso? O Inspector Augustin Rousseau? O que diz isso? Hominoid divino? Um homicídio. Eu acho que a inca se desfazou. Então você não é um turista. Ok, eu não. Eu ligo, querido. E eu me desculpe. Não me desculpe, senhor. You know, I had a feeling there was something different about you. It is your posture, your, your poise. Oh, yes. There is no mistaking the bearing of a disciplined man. And I should know. I was in the army, you know. When I was your age, I was fighting for my life in the African desert. How can I help you, inspector? Agora sim, ele julga que nós somos o inspector. E então, podemos retirar tudo o que queremos. Vamos começar então a perguntar sobre o palhaço. Diga-me sobre o homem que você apreendou. Ele era um homem louco, senhor. Ele me criou em um almoço. A sua face, de repente, na próxima à minha, a sua agressão era como a iron. Mas ele não sabia o que estava contra. Ou não? Ele fez um grande erro quando ele levou uma das hyenas de deserto. Sim, sim, eu entendo a foto. Demasiado entusiasmado. Do you know the waitress at the cafe? You can't suspect her? Surely. Just answer the question, please. Yes, I know her quite well, you could say. She came to work at the cafe over six, seven months ago. I look forward all week to the relief she gives me when she visits. Really? So, you'd miss her if she wasn't there? Oh, mais oui! Where else would I find to cut my toness? Oh, não precisava de saber esse pormenor. Engraçado como o George Stobert encarnou tão bem a personagem de inspetor. Does the name Plantar mean anything to you? No, it doesn't. Ok. Was the guy you saw carrying a briefcase? Why, yes, he was. Clutched in his arms like a baby. That belonged to his victim. Oh, what do you think was idiot? Drugs, stolen juice. I don't know. But the killer thought it was worth a man's life. And nothing is worth that, monsieur. Não é o que... O assassino pensa. Então sim, ele viu realmente o assassino, confirmámos agora. O tipo que ele viu antes de sermos nós a sair do esgoto, trazia também uma pasta. Portanto, só pode ser o assassino. Take a look at this false nose. Ah-ha. That looks like a clown's nose to me. Precisely. He must have dropped it in his panic. Unless he wanted you to find it. Why would he want to do that? To put you off the scent. What does this tissue mean to you? Nothing, monsieur. It's... Disgusting. What on earth possessed you to show it to me? Someone had emptied their nostrils into it. Hmm. Does this piece of material mean anything to you? Ah, that is the same cloth as the jacket I found. I'd recognize that pattern anywhere. Okay. Ele encontrou um casaco. Now, about the jacket you found. Do you have it here? No, monsieur. One of the sleeves was badly torn. So, I sent it for repair. A pity. Because otherwise, it was a fine piece of quality tailoring. It had the tailor's name inside on the label. Okay, o casaco que ele encontrou pertencia certamente ao assassino e dentro do casaco existia uma etiqueta com o nome do costureiro, do alfaiate, mas infelizmente ele enviou o casaco para ser reparado, mas provavelmente ele sabe o nome do... Where did you send the jacket? I gave it to a king and romani simsteress. Just my luck. Hmm. Was there anything in the jacket pockets? Hmm, not a suit. You know what I think? Do tell me. Hmm. He changed out of the clown suit and cunningly disguised himself as an ordinary person. Hmm. Looks like I'm up against a mastermind. Thank you, Captain Obvious. What was the name on the label? Ah, it was a foreign name. Todd Rink, I think. Did you get the address? There wasn't one, monsieur. Only a telephone number. Well, I don't expect you to remember a phone number you've only seen once. 74-980-8-59. Pinal de Sade. Are you kidding? That's his phone number? Yes, that's it. A little trick with numbers that I love. None in the desert. I was taught the technique by a Turek shaman. That's incredible. It comes in handy at the supermarket checkout. Do I get a reward? Honesty, monsieur, is its own reward. Then I'm glad I do not rely on honesty to pay the bills. Hmm. I have to be going. Thanks to your help. The citizens of Paris can sleep a little easier tonight. Really? I was only doing my duty, monsieur. Good luck, inspector. I hope you catch that killer soon. E iremos. Iremos conseguir apanhá-lo. Então conseguimos duas pistas. Uma delas no nariz do palhaço. Tem que alterar aqui as definições do som porque o áudio, a música está extremamente alta. Estava a dizer, então, conseguimos duas pistas dentro dos esgotes, uma delas no nariz que apanhámos, onde tem o nome da loja onde foi comprado ou onde foi fabricado, e o outro foi com o senhor que estava ali dentro, que eu não sei exatamente qual é a profissão dele, parecia-me alguém que trabalha no hotel, mas isso também não importa. Encontrou um casaco que provavelmente pertence ao assassino, e no casaco tinha a etiqueta com o nome do alfaiate, o nome e o número de telefone do alfaiate que costurou o casaco. Temos aqui um telefone, e como temos esse número de telefone, vamos já tentar falar com o Todrick, que é este senhor. Olá, quem é este? Oi, meu nome é Jorge Stobart, você não me conhece. Correcto, Sr. Stobart, eu não. O que eu posso fazer para você? Bem, eu estou tentando traçar um dos seus clientes. Poder eu talvez venha e falar com você? Não, 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 não é possível. Oh, ok, esquece. Escute, o que eu quero é um nome. O que você está falando? Quem você está trabalhando para? Eu acho que você pode dizer que eu estou trabalhando para o interesse de verdade e justiça. Ah, obrigada. Eu pensava que você era o policial. Há pessoas inocentes de vida, Sr. Todricka. Lies que você pode salvar. Você está procurando para o caráter, sim? Não, eu não. Tudo eu quero de você é informação. Go on, eu estou ouvindo. Você conhece um cara chamado Plantar? Não, eu nunca ouviu. Deixe eu te dizer o que aconteceu com o Plantar? Como ele foi morto em sangue de sangue? Eu te disse, eu nunca ouvi o Plantar. Eu espero que o Plantar seja um homem de família, não é? No seu pequeno apartamento, a Sra. Plantar está cozinhando o suporte, ouvindo o som familiar do chão do seu marido na porta. O Junior está esperando para o seu pai de volta de trabalho. Ele não pode esperar para mostrar as marcas de benefícios que ele ganhou na escola hoje. Só amanhã, Sr. Plantar, não estará voltando para casa. Você esqueceu do pão. O cão do 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 seu mestre. Ou talvez eles não têm um cão. O que você acha? Eu não sei, Plantar. Eu nunca ouvi o Plantar. Nada disso tem nada a ver com mim. O que você sabe sobre o cão do cão do cão do café de la Chandele Verde? Eu não tenho ideia do que você está falando. Você é legal, Todrick. Mas eu acho que você conhece mais do que você está dizendo. Eu não sei quem você vai ser, mas, certo, eu sou que você não sabe do que você está falando. Ah, isso é ridículo! Descute de jogar jogos comigo, Todrick. Eu te digo, eu não sei nada sobre não clão. Obrigado por nada, Todrick. O posto da polícia Ok, vamos continuar aqui Vamos fazer a chamada agora para a Nico Collard É ver se conseguimos alguma informação Pensava que já poderíamos ir até à loja O riso do mundo Olá, Nico Collard Olá, é o George Ah, sim Ah, você pediu uma chamada se eu pudesse ajudar Você tem alguma notícia para mim? Você sabe, eu conheci uma notícia que falou com o clão E eu sei onde o assassinato recebeu seus vestidos Sem brincadeira Ei, estou impressionada Você está? Bem, não é fácil Luke, por que não viremos para o meu apartamento Mais tarde esta tarde? Ah, bem Onde vivemos? 361 Rujari Ok, eu venho a ver O flirting é real Eu estava acostumada a trabalhar só Mas eu tinha que admitir Onde estava bom com o George O caso, também Mas eu tinha que fazer Estão sentindo na minha mesa Ok Isto é conteúdo Do Director's Cut Não existia Não existia no original esta cena Mas bem Vamos parar por agora Acho que temos um bom tempo de vídeo Amiguitos, muito obrigado por estarem aqui Espero que continuem a assistir à série Para desvendarmos quem é este assassino disfarçado E até que ponto é que as histórias se interligam Porque se vão interligar Mais tarde vão se interligar E a história é mesmo muito interessante Muito obrigado Um forte abraço Tchau, tchau 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 Legenda Adriana Zanotto